O que é consultoria de alimentos? Se você é um profissional da área de alimentos, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a consultoria de alimentos, não é mesmo? Mas talvez durante os seus estudos, durante a sua formação, esse assunto não foi abordado com muita profundidade. Comigo também foi assim, há mais de 10 anos atrás, quando eu me formei, uma professora comentou sobre a consultoria de alimentos, disse que era uma área que a gente poderia atuar, mas durante toda a minha formação esse assunto não foi abordado. Então eu não sabia o que era consultoria e nem como uma consultoria funcionava. Mas que bom que você está aqui, que você está assistindo esse vídeo, porque você vai entender mais sobre a consultoria e o trabalho do consultor de alimentos. Já se inscreve nesse canal, porque toda semana tem novos conteúdos sobre consultoria, para você se manter atualizado e se desenvolvendo como consultor de alimentos. Eu, quando saí da faculdade, eu não escolhi a consultoria, não pensei na consultoria como a minha primeira forma de atuação. Eu achei interessante, mas como não aprendi sobre o assunto, não foi algo que me despertou o interesse logo de cá. Procurei por várias oportunidades de trabalho na minha área, mas não encontrei nada. Mudei centenas de currículos, mudei até de cidade, mas nada adiantou. Foi quando eu pensei na consultoria como uma possibilidade. Porque como consultor, nós trabalhamos como prestadores de serviço. É isso mesmo, a consultoria é uma prestação de serviço que o profissional da área de alimentos realiza em serviços de alimentação e em outras áreas que aqui no canal eu também vou contar para você quais são. E o consultor, ele tem o papel de ajudar o cliente com diferentes necessidades que o estabelecimento dele possa ter. Então, por exemplo, se eu for atuar num restaurante, numa lanchonete, numa padaria, que nós chamamos de serviço de alimentação, eu vou poder ajudar esse cliente através da minha prestação de serviço com atendimento da fiscalização sanitária, como por exemplo, implantação das boas práticas, elaboração das documentações obrigatórias, como manual, pops, planilhas de controle, treinamentos para as equipes, adequações de estrutura de processos, mas eu também posso ajudar esse cliente com ficha técnica, com redução de desperdício, com controle de estoque, com análise do cardápio dele, com padronização de processos que ajudam na minimização de falhas e riscos de contaminação. Enfim, o consultor tem diversos serviços que ele pode oferecer para ajudar o seu cliente a ter uma cozinha e um estabelecimento funcionando adequadamente. Para oferecer alimentos seguros para os seus clientes, mas também para ter um estabelecimento que funcione corretamente, tenha bons processos, uma equipe bem preparada. Então, a consultoria é uma prestação de serviço que é realizada pelo profissional da Adalimentos com o objetivo de trazer soluções, melhorias de acordo com as necessidades que os nossos clientes têm. É uma área que está em amplo crescimento, o mercado de alimentação fora do lar é um mercado que cresce todos os anos, que sempre se inova e cada vez mais está aumentando a procura por profissionais capacitados para ajudar esses estabelecimentos a atender a fiscalização sanitária e crescer, ter lucro e ter operações eficientes, ter uma equipe produtiva. E o consultor de alimentos é o profissional mais capacitado para ajudar restaurantes, alacionais de espadares e outros estabelecimentos a alcançar esses objetivos. Então, só para resumir, a consultoria é uma prestação de serviço realizada pelo profissional da área de alimentos para ajudar estabelecimentos com suas necessidades e desafios do dia a dia. Me conta aqui se você já atua ou deseja atuar como consultor de alimentos. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Não se esqueça de se inscrever no canal e se inscrever no canal.